A segunda-feira começou com protestos em Montenegro. Servidores públicos do Estado se reuniram para manifestar insatisfação em relação ao pagamento dos salários. Se iniciou hoje aqui em Montenegro um grande movimento, uma caminhada pacífica, reivindicando nossos direitos, gostando de promover no Sartori a força que tem esse município. Senhor governador, que tem feito tantas maldades por nossa categoria e o nosso índice, aqui em Montenegro Quinto, está presente, está na luta, defendendo nossos interesses. Avante educadores de pé, unidos pela educação, lutemos todos juntos com fé, neste momento, nessa nação. Estão no Rio Grande do Sul, estão sucateados. Você, cidadão, você, cidadão, vai sentir o reflexo disso, desse desgoverno, de uma criminalidade que só aumenta. Atenção comerciantes de Montenegro, caminhada pacífica. Vamos tomar a Rio Arramino Barcelos, para mostrar a indiminação do funcionário público estadual, que venha a ser a indiminação do comércio, dos estabelecimentos comerciais, que irão sentir que a crise do Estado irá apontá-los logo adiante. Chegamos a Ramiro Barcelos, centro econômico de Montenegro, comerciantes que irão sentir na pele essa crise. Nós agora, pela manhã, passamos em algumas escolas para confirmar a participação aqui nesse arco. E agora, à tarde, a gente vai sentar lá no núcleo, e aí vamos sentar em contato com as escolas, e vai ter o número exato de escolas que aderiram à paralisação. Mas, a princípio, é que hoje de manhã, nós temos 12 escolas participando, representando ou com alunos ou só com professores, mas essas escolas estão participando. Temos algumas escolas estaduais que não estão participando. Essas escolas, agora à tarde, nós vamos estar em contato, e com certeza, a partir de amanhã, nós vamos ir na escola a convidá-las a participar também dessa mobilização. Segundo o nosso conselho, que nós tivemos em Porto Alegre, na Assembleia Geral, e com determinada, até quinta-feira, a paralisação, a nossa greve unificada. Aí, na quinta-feira, nós vamos a Porto Alegre, num ato público lá no Palácio Pratini, na Assembleia Legislativa. Nesse ato público, deve ser definido mais algum movimento de greve? O CPEC Sindicato marcou um conselho geral estendido para quarta-feira, às 14h, em Porto Alegre, para, aí sim, com todo o conselho, nós reivindicarmos e colocar qual será o próximo espaço que a categoria vai seguir. Mas há uma reivindicação muito grande dos colegas, hoje pela manhã, para que aconteça uma greve. Música 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 Eu tenho um crédito habitacional de R$ 873,00. Ou seja, eu não recebi nenhum real, certo? Não tenho dinheiro para fazer rancho, não tenho dinheiro para pagar água, não tenho dinheiro para pagar luz. Enquanto o governador do estado, ele simplesmente sabe dizer que não tem dinheiro, mas ele não nos apresenta uma alternativa, da onde poderia vir dinheiro para nos ajudar, a gente precisa receber. Então, a gente está fazendo a manifestação para ver se eles criam vergonha na cara e ao invés de ficar falando que o problema é dos funcionários do estado do Rio Grande do Sul, ele que comece a olhar as mordomias que os deputados, os senadores, os secretários e tantos outros, tem um monte de regalia, ganham 30, 40 mil por mês e todo mundo está recebendo. E a gente que faz a segurança pública, os professores, a gente está sem dinheiro, então é um absurdo, a gente se sente humilhado, eu me sinto humilhado. 24 anos trabalhando na área da segurança pública, eu nunca me senti tão humilhado que nem eu estou me sentindo com esse governo. Já passou por alguma situação semelhante ao longo desses 24 anos? Semelhante não, parcelamento já, mas semelhante a essa, de receber R$ 600,00 em uma previsão de cinco vezes de parcelamento, nunca passei por isso, nunca. R$ 600,00 em uma previsão de setembro.